Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em TVJ, tvdveja.com. Quinta-feira é dia dele, Marco Antônio Villa, historiador, colunista de Veja. E num momento em que os olhos do mundo estão voltados para a França, para Paris, por conta da tragédia, do massacre, do terror que aconteceu ontem, quando houve o atentado à redação do Charlie Hebdo em Paris. E Vila, tudo bem, Vila? Boa noite. Eu quero começar da questão histórica, a gente já vai direto ao ponto aqui, no Aqui Entre Nós, porque em países democráticos, o início do processo da democracia é você ter política, discussão política. Como é que se faz num estado em que a política é a religião, Vila? É esse que é um problema, é muito difícil. E você vê que o processo histórico no Ocidente, nós tivemos a separação igreja-estado. Então, se passarmos pela França e toda a luta revolucionária, especialmente no século XVIII, no século XVIII e XIX, no caso da Inglaterra, já no século XVII e também no século XVIII, se tem uma clara separação igreja-estado. Isso é essencial para a construção da ordem democrática. E no caso do Ocidente, vale lembrar, no século XVI, chegamos até de passagem, discutimos isso no balanço sobre o ano passado aqui, há uma questão-chave no século XVI no mundo ocidental, que é a reforma protestante, que permitiu uma leitura mais aberta da Bíblia e da tradição cristã e tal, e também uma possibilidade de uma construção de uma sociedade mais democrática. Certamente, sem a reforma protestante, nós não teríamos, por exemplo, a colonização que ocorreu nos Estados Unidos a partir do século XVII e a formação de uma sociedade democrática também lá, especialmente no século XVIII, quando houve a independência norte-americana. No caso dos países muçulmanos, e nós estamos falando de países que vão desde as Filipinas, passam pela Indonésia, passam por boa parte da Ásia, chegam à África, ao norte da África, que é a África Negra, e com presença também na Europa, nós estamos já falando de uma outra sociedade, no qual a clara separação igreja-estado, ela efetivamente só ocorre na Turquia no século XX e de uma forma ditatorial após o final da Primeira Guerra Mundial, com a desegregação do Império Otomano, com a Turquia diminuindo o tamanho, o tamanho mais ou menos que a Turquia tem hoje, antes ela ocupava o Oriente Médio, parte do norte da África, com o final da guerra, ela está entre as potências derrotadas, ao lado da Alemanha e da Austro-Hungria, houve uma proclamação da República, e sempre é o poder militar, que constrói um Estado laic, ditatorial, para poder combater a religião e tal. A partir dali, já nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, você tem o nascimento do nacionalismo árabe, mas também de regimes autoritários, através sempre de chefes militares. Na verdade, muitas vezes o exército é o partido político que existe naquele país, e sempre colocando como opositor esse partido político autoritário e tal, a própria religião. Quer dizer, então o que acabou se construindo nos países muçulmanos, porque é bom lembrar que o maior país muçulmano não é árabe, que é a Indonésia, em todos esses países, formas ditatoriais de governo quando há um Estado laico. O Estado laico através da repressão aos movimentos religiosos radicais. E por outro lado, quando esses Estados laicos são derrubados, como recentemente, se impõem ditaduras religiosas, ditaduras islâmicas. E aí é mais ou menos como se fosse a igreja, não a igreja nos moldes que nós debatemos aqui no Ocidente, mas a igreja como as leis do Alcorão contra a política. Contra a política. Porque, na verdade, essa separação que se fez entre igreja e Estado é para que se tivesse política de verdade, não a interferência direta da igreja na política. Então, é como se fosse a igreja de lá contra a política do mundo. Claro. Então, você veja o seguinte. No caso do Ocidente, com a separação de igreja e Estado, você tem o pluralismo religioso. As pessoas, a religião é um assunto da esfera privada, não da esfera pública. O Estado não tem uma religião oficial e tal. Houve essa separação. No caso dos países muçulmanos, quase em todos eles, se não em todos, você tem a religião muçulmana como uma espécie de religião oficial. Em alguns, como a República Islâmica, como é o caso do Irã e tal. Nesse caso, o que acontece é que a lei religiosa, a Sharia, vira lei de Estado. Então, é comum, quantas vezes nós já vimos no noticiário, e quem nos assiste já não viu as chibatadas, a morte e a lapidação apedradas, em suma, leis da esfera religiosa como leis de Estado. O estranho nisso tudo, que no caso do Ocidente, há uma espécie de silêncio sobre essa Sharia e essa repressão nos países muçulmanos. Era como se ao falar disso, você estivesse invadindo um terreno do politicamente correto e estivesse demonizando o islamismo. Não, você está falando de um fato... Isso não é cultura, né, Vila? Quer dizer, você apedrejar uma mulher... Até a morte. Até a morte, né? Você impor ali mutilações a crianças, estou falando de bebezinhos, né, recém-nascidos. Quer dizer, isso aí não é cultura. Dizer não, essa questão é cultural, peraí. É, então nós temos que discutir o que são valores da humanidade quando nós falamos de direitos humanos, por exemplo. Nós estamos falando dos valores humanos em geral. Não estamos falando de uma sociedade budista... São valores universais. Universais, são valores universais. Não estou falando só de uma sociedade budista, cristã, islâmica ou o que seja. Nós estamos falando em geral. Esses são os valores de toda a humanidade. Então, há um choque, claro, hoje, entre uma perspectiva de valores da humanidade, de direitos humanos, de respeito ao outro, da convivência de contrários, com uma perspectiva absolutamente intolerante e que não convive com a diversidade. Por exemplo, que país muçulmano você tem a construção, nos últimos 10 anos, por exemplo, de igrejas cristãs? Tem para os cristãos? Não tem. Mas você tem nos países do Ocidente a construção de mesquitas na Europa e muitas foram construídas. Então, há uma tolerância por parte do Ocidente em relação aos valores que vêm da religião muçulmana. Por outro lado, na religião muçulmana, há uma absoluta intolerância aos valores ocidentais. Então, a gente tem de falar isso, que muitos falam assim, mas quer dizer que há uma islamofobia? Não. Nós estamos constatando fatos e contrafatos, evidentemente, no argumento. No Ocidente, é bom lembrar que essa separação igreja-estado foi uma luta longa. No caso francês, em particular, A própria liberdade foi conseguida, primeiro, com o avanço da civilização. Sim, claro. Conseguir liberdade de democracia não foi assim de graça. Muitas cabeças rolaram, em especial na França. Claro. E vejo no caso francês, quando no século XIX, a Lígia, a partir dos anos 70 do século XIX, é criada a Terceira República Francesa, que foi até 1940, a Terceira República vai fazer a separação igreja-estado, criando um Estado laico, uma educação laica e tal. E todos aqueles fundamentos vão influenciar muito a América Latina, inclusive a República Brasileira. A República Brasileira, proclamada em 15 de novembro de 1889, ela tem uma larga influência da República Francesa. E muitos desses princípios chegam aqui, como, por exemplo, separação igreja-estado. Um dos primeiros atos do governo provisório republicano, brasileiro, em janeiro ainda, de 1890, foi a separação igreja-estado, que depois fica configurado claramente na Constituição de 1891. Portanto, todos os países democráticos, eles separam a igreja do Estado e garantem a ampla pluralidade religiosa tal. Quando você não faz isso, como nos países muçulmanos, em quase todos eles, exceto a Tunísia, que de todos esses países é o único que conseguiu ter ainda, ao menos até o momento, entre instituições democráticas e convivendo com o pluralismo muçulmano, que é bom lembrar que a religião muçulmana tem diferentes vertentes também, em todos eles não tem liberdade de imprensa. Não é acidente. Quando você tem, em todos os países muçulmanos, censura, imprensa, algo está ocorrendo. Quando em todos eles, as mulheres não têm plena cidadania, então, por exemplo, quando eu vi a condenação da Arábia Saudita, a condenação ao atentado e do Irã, é hipocrisia, hipocrisia pura, porque na Arábia Saudita, as mulheres não têm direitos plenos. E tem no Irã. E quando as mulheres entram, em vários países muçulmanos nós vemos, elas com a burca, elas têm direito. E as pessoas dizem, quem no Brasil, por exemplo, que movimento de esquerda, do MST, ou do CETETO, Fórum Social Mundial, qual deles um dia, uma vez fez uma nota em defesa das mulheres muçulmanas, ou de uma mulher, por exemplo, quando houve vários casos na Nigéria, por exemplo, de morrer no Irã, a pedradas. Alguém fez uma nota? Alguém se referiu que a burca é uma forma de opressão das mulheres? Ou é natural a gente achar que um homem pode ter legalmente quatro mulheres? A pergunta é a seguinte, é uma cidade igual? Se fosse igual, uma mulher poderia ter quatro homens, quatro maridos. Em suma, nós temos, portanto, uma visão de mundo, nós há uma perspectiva dos valores da humanidade. E eles não, há uma exclusão entre nós e eles. É chato falar isso, nós e eles eu não gosto, mas, porém, há uma clara oposição entre os valores que são colocados pelo ocidente da humanidade, da ampla liberdade, do direito de escolha dos indivíduos com o outro em que as mulheres não escolhem, inclusive o seu casamento, o seu destino, os seus maridos. E, do outro lado, há uma perspectiva de uma sociedade marcada pelo domínio do homem, por uma sociedade ainda tribal, de valores tribais, e que cometem, que não conseguem conviver com outras religiões, a não ser através da força e da violência. Portanto, é a absoluta intolerância. Quando você fala que o MST, mesmo os movimentos de mulheres aqui no Brasil, ninguém lança uma nota, uma passeata, um manifesto, nada em relação ao massacre que acontece contra mulheres, e mesmo o cerceamento total de qualquer tipo de liberdade, me vem uma pergunta, quer dizer, por que o Brasil é tão morno? Eu estou trazendo aqui para o nosso quintal, por que que num país que as pessoas saem às ruas para tantas coisas e que se dizem aí que a liberdade está aí, a democracia está aí, e que o governo é a favor das minorias, etc. Quer dizer, por que que não há esse movimento? Por que que a gente é morno? Por que que se passa a mão na cabeça, na barbárie? Porque, no fundo, há uma simpatia, por exemplo, do governo. Se eu então tomar nota, me anode na feita pela presidente, eu não vi o Ministério da Justiça, a Secretaria das Mulheres, aí tem milhões, já funciona. Só uma coisinha, não vejo um posicionamento sincero, por que, no fundo, há uma simpatia do governo brasileiro em relação ao terrorismo islâmico, vire a declaração da presidente quando estava em Nova York dizendo que deveria o mundo negociar com o Estado Islâmico, que decapita, que nós vemos toda a loucura, a tragédia pela internet e tal. De um lado, eu acho que fica aquela ideia de que como esse terrorismo islâmico acabou se chocando em termos geopolíticos com os interesses dos Estados Unidos, então vem aquela história. Se o islamismo, esses fundamentalistas, estão combatendo os Estados Unidos, então deve ser bom, porque nós somos adversários dos Estados Unidos, o nosso adversário é nosso amigo e tal. E, no fundo, também, porque setores no Brasil, da chamada, entre aspas, esquerda, ela tem um certo tom antissemita também. Há um antissemitismo que não aparece claramente, mas aparece, por exemplo, quando há conflito entre Israel e os palestinos, ou na faixa de Gaza, ou na Cisjordânia, ou alguma questão que envolve o Oriente Médio e que envolve Israel, aparece sempre um posicionamento anti-Israel, que, no fundo, é um posicionamento antissemita. Então, se a gente observar, e isso não é um fenômeno agora, há um processo histórico no qual há um esquecimento em relação a essa tragédia que ocorre nos países muçulmanos. Evidentemente que é um processo complexo. A gente sabe que não é um processo fácil. Pode ser, e é provável, que a intervenção norte-americana no Oriente Médio e no Iraque tenha aprofundado esse radicalismo do fundamentalismo islâmico ao destruir umas estruturas de Estados existentes ditatoriais. Porque o Saddam Hussein, daquela forma ditatorial, tinha um Estado laico, em que a presença, por exemplo, de radicalismo religioso chito-sunnita era quase nula no Iraque. O Assad, que é um carniceiro, sabemos, é o pai e o filho, mas você tinha lá também um Estado laico repressivo sem a presença de um terrorismo sunita, xiita, lauíta, ou raio que fosse e tal. Isso se repetia, por exemplo, na Líbia. Com o louco do... Nós sabemos a loucura do Kadhafi, tantos livros foram publicados, mas aquela forma de um socialismo verde, ele escreveu um livro verde, que torna uma dolia em certa época e tal, e uma repressão violenta, segurava, de certa forma, esses movimentos fundamentalistas. Hoje, tudo isso não existe, nem a Líbia, nem a Síria no Iraque. Isso fez com que esses movimentos se espalhassem. No caso do norte da África, que vai ser logo muito desses assuntos, se você vai ao sul da Líbia com a fronteira com o Mali, hoje eles têm grupos terroristas espalhados em toda aquela região, aquela faixa central, ao sul do deserto do Saara e tal. Portanto, há um terrorismo de viés fundamentalista, islâmico e tal, que vai hoje quase que da Libéria até a Somália. Quer dizer, você pega toda essa faixa central da África Negra e chega depois no Oriente Médio e chega ao Paquistão, nós vemos tantas tragédias, no Afeganistão e até o sul das Filipinas. Agora, e se atinge também a Europa, cabe perguntar, há alguém, nós fizemos essa pergunta aqui, é triste dizer isso, há algo no interior desse islamismo, dessa leitura do islamismo, que justifica a ação desses grupos? Você fez esse questionamento, inclusive, no nosso último debate, de 2014, finalizando ali o ano, você falou, olha, tem algo de estranho aí, tem algo de esquisito nessa história. E aí, de repente, o mundo assiste a esse terror, a essa barbárie, e claro, todo mundo dizendo, olha, é um ataque à liberdade de expressão? Sim, é um ataque à liberdade de expressão. É um ataque à liberdade de imprensa? É um ataque à liberdade de imprensa, mas é um ataque, primeiro, à vida, ao direito fundamental da vida. Ponto. Claro. Você viu o fundamentalismo cristão, por exemplo? Você vê ataques de terroristas cristãos? Eu não conheço. Ataques de terroristas fundamentalistas judeus? Também desconheço. Ou seja, há um problema que a gente tem de discutir. Isso não tem nenhum problema de colocar o dedo na ferida e mostrar. A gente não pode ser complacente, né? Passar o largo... Isso é covarde, né? É covarde. É uma covardia. Olha, é cultura, deixa do jeito que está. Quer dizer, isso aí é ser covarde, é uma atitude nefasta, é vil. É vil. É vil. Você simplesmente... Agora começou essa discussão de, olha, peraí, os mortos podem ser culpados pelas próprias mortes porque abusaram da liberdade de expressão. O que é isso? Isso aí é absurdo, é uma burrice extrema. Claro, e caberia no caso, se fosse no caso francês, então alguém recorre à corte francesa, à suprema corte francesa, a todo um aparato legal, se de alguma forma julgasse que teria tido, entre aspas, um abuso da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, de manifestação tal. E a própria publicação, a revista, tantas histórias, caricaturas, charges de Jesus Cristo, do Papa, da Virgem Maria, do Santos, jogando uma bomba lá. Pegaram os judeus, sobre os rabinos, sobre o Moisés, alguém jogou bomba lá? Não. Então, isso que é importante a gente ver, que a Europa Ocidental, ela está amarrada para combater o fundamentalismo, porque são estados democráticos, com plenos direitos, mas o fundamentalismo usa das liberdades do Estado democrático existente na Europa Ocidental para destruir o Estado democrático lá existente. Isso é essencial, a gente tem de falar. Significa que a gente está falando para prender, torturar. Não. É usar o aparato legal. E algumas vezes, o diálogo é impossível. Não tem como. de mudar com alguém que é capaz de amarrar uma bomba no seu próprio corpo e detonar. Alguém que é capaz de pegar um fuzil e matar até crianças. Pouco interessa para eles. Decapitar pessoas inocentes, matar inocentes. Qual era a arma desses jornalistas? Caneta. Caneta e ideias. entrou com o fuzil e é interessante um dos vídeos, terrível, que eles estão saindo da revista, atravessa a rua onde há um policial ferido. A gente vai ver esse vídeo agora. O policial faz um sinal com a mão pedindo clemência, ele passa e dá um tiro na cabeça. Vamos ver o vídeo aí nesse momento. É um negócio, se a gente observar, que ele vai levantar a mão, ele passa e atira. Quer dizer, você vai ter diálogo democrático, você vai chamar para uma mesa de negociação. Será que a Dilma vai propor diálogo, por exemplo, com esses? Não tem condições. E os partidos aqui que sempre sobre qualquer coisa falam e tal, onde está o PCRP, onde está o PT, o PSOL, o PSTU, a coordenação disso, porque o que tem de coordenação, aqueles documentos têm 100 entidades, onde eles estão? Eles são, na verdade, simpatizantes disso. Quando eu disse uma vez aqui, até fazendo até uma brincadeira, que eles, na verdade, o PT é o Estado Islâmico, gostaria se pudesse nos decapitar. Só não o faz, porque pela graça de Deus nós temos aqui um Estado democrático de direito, mas o sonho deles é chegar e decapitar, acabar com a oposição. Então, para voltarmos ao caso francês, eu acho que é importante lembrar, quer dizer, quando você passa pelas capas dessa publicação, quantas fizeram críticas, e o humorismo é isso, o humorismo é isso. Agora, a gente tem que dar um passo atrás com medo? Não, nós temos que dar um passo à frente. E para dar um passo à frente, é reproduzir essas capas, essa publicação, todas as charges, para todo lugar, em tudo que é site da internet, no mundo inteiro, o que nós temos que fazer, é chegar para os terroristas e dizer o seguinte, vocês querem nos matar? Venham nos matar. Quem é que vai ganhar essa guerra? E é uma guerra, infelizmente, porque nós estamos falando com terroristas, nós não estamos falando com alguém que defende uma visão de mundo e que está debatendo, escrevendo livros, artigos, ensaios, chamando para debates, fazendo atos públicos? Não, eles querem matar, eles são assassinos. Então, nós temos que mostrar que para esses assassinos, nós avançamos, nós não temos medo deles. E queremos ver o que o governo brasileiro, por exemplo, está fazendo em relação à proteção das nossas fronteiras. Que é bom lembrar que as nossas fronteiras é a casa da mãe Joana, as fronteiras secas, são milhares de quilômetros, ninguém controla nada. Nós sabemos que na região de Foz do Iguaçu, há células terroristas lá. E desses grupos, e desses grupos, é bom lembrar que esses grupos fundamentalistas, terroristas, eles têm várias organizações. Uma delas é a Al-Qaeda, mas não é a única. Outra é o Estado Islâmico, também não é o único. Existem números. O que o governo brasileiro está fazendo? Ou será que o governo brasileiro está esperando um atentado aqui no Brasil, um assassinato dessa forma contra aqueles que se posicionam com esses terroristas que têm ódio à humanidade, desde o Estado Islâmico até esse trágico caso ocorrido na França, vai esperar uma tragédia no Brasil para agir. Então a grande questão é isso. Ou depois vai emitir uma nota de pêsame e tal. Portanto, nós estamos nesse momento, é um momento de um divisor de águas entre aqueles que defendem uma humanidade, não é a Europa, a América, o Brasil, a França, não. Há uma humanidade que lute em frente aos seus dilemas, que são muitos, pela fome, da miséria, de problemas graves de epidemias, em defesa, numa cidade democrática, através de valores de direitos humanos que se refere a toda a humanidade, ou se nós vamos ficar com medo, como grande parte das pessoas ficam com medo, e vamos deixar esses fundamentalistas avançarem. E não é um espírito de cruzada. Fala assim, mas vocês querem recriar a cruzada no final do século XI até o século XIII, ou oito cruzadas, oficiais e duas não oficiais, para libertar a Terra Santa. E tem uma longa história. Espírito de cruzada, para destruir o infiel, quem tem o espírito cruzado é o inverso. É do lado de lá, é o lado dos muçulmanos que tem esse espírito da destruição, da intolerância e não da convivência de contrários. E aí começa aquela coisa de islamofobia, como é que faz para conter islamofobia, tem bastante gente me perguntando isso aqui. É uma grande minoria? Não é uma minoria não, gente, quer dizer, a minoria é aquele que pega o fuzil e aperta, mas tem toda uma população, alguns obviamente, uma parte submetida àquilo tudo e outra parte que concorda, há pesquisas com isso, concordam com as mulheres apedrejadas, que concordam com a repressão violenta, concordam com aquelas leis que estão lá. Então não é uma minoria, porque tem gente conivente, gente que financia. Olha, veja por exemplo, veja uma questão interessante, Joyce, teve uma polêmica na França, agora recentemente, sobre o véu. As meninas muçulmanas queriam ir na escola e nos edifícios para não entrar com o véu. O Estado laico francês falou não, não, e fez uma lei proibindo entrar. Houve toda uma polêmica e muitos aqui, até no Brasil, falaram, mas é uma questão cultural, ela entra com o véu? Não. Ou você tem um Estado laico e as meninas eram obrigadas pela família a usar, elas não queriam usar o véu, mas elas só podiam sair à rua porque ficavam presas em casa, presas, porque as mulheres não têm qualquer direito, isso é importante sempre lembrar, as mulheres são objeto de negociação entre as famílias, elas não queriam sair daquela forma, mas era obrigado a sair com o véu, o Estado francês proibiu. E muitos falaram, mas que ato autoritário, não, é isso mesmo, não tem conversa, você não pode dar passo atrás em relação a essa concepção de mundo que não tem nada a ver com a nossa tradição, que é a tradição construída nos últimos séculos da tolerância religiosa, da tolerância política e que está sendo destruída, solapada, no ocidente, inclusive, pelos fundamentalistas que se utilizam, volto a dizer, desse espaço da liberdade para destruir a liberdade e o Estado democrático e direito ocidental. Bom, o Belmarques, o Rodrigues, me diz o seguinte, ele pergunta ao Vila se ele vê alguma maneira de conter a tal islamofobia que acabamos de falar, crescente na comunidade europeia. europeia? Olha, claro que também, é uma situação extremamente complexa, que de um lado você tem partidos, alguns de viés racista em vários países da Europa, a Frente Nacional na França, com a Mariana Lepin e outros tal, não é só, tem na Áustria, etc, etc, você tem agora esses movimentos. Por outro lado, há em alguns países uma estagnação econômica que sempre, historicamente, abriu espaço para movimentos extremistas de várias correntes, de esquerda ou de direita. Também há um deslocamento populacional do norte da África, especialmente a Europa, mas não só do norte da África, também de algumas regiões da Europa Oriental para a Europa Ocidental, que cria problemas muito graves. Isso cria problemas na Entralha, cria problemas na Espanha, porque você tem uma economia crescendo zero ou com recessão e há chegada cada vez maior de imigrantes com uma outra concepção de vida, uma outra concepção de mundo e grande parte deles é uma mão de obra também não qualificada. Você cria tensão. É fácil falar, dizer assim, não, a Itália tende a receber de braço, por exemplo, de braços abertos lá no sul, na ilha de Lampedusa, todos os imigrantes, norte da África, islâmicos, etc. E se fosse no Brasil? É fácil a gente falar quando você está falando do outro. Eu queria ver se tivesse uma onda naquele número de pessoas que estivesse chegando aqui ao Brasil. E por outro lado, a criação da União Europeia permitiu um deslocamento populacional que tem criado problemas graves, no caso da Inglaterra, por exemplo. E essa questão tem de ser tratada. Então, há a exploração de partidos ultra-racistas, de extrema-direita, é verdade, mas por outro lado, existe um problema real em relação ao deslocamento dessas populações e em relação à questão do islamismo. Isso é evidente. Ontem, o Augusto Nunes, no Aqui Entre Nós, fez uma conjectura. Imaginemos que foi a redação de um jornal comunista que foi atacado por integrantes de um partido de direita. Qual seria a reação? Poxa. Mundo afora e mesmo aqui no Brasil? Poxa, seria... Jornal de Cuba. Claro, seria uma... É que hoje os partidos comunistas são muito frágeis na Europa, mas vamos dizer que fosse o L'Homme Niteira, a invasão fosse do antigo jornal do Partido Comunista francês, fossem lá, um grupo de extrema-direita, cairia o mundo e tal. Mas é incrível, esse silêncio... do povo de Brasília, nesse momento. Todo mundo está lá. Todo mundo fala. E esse trágico acontecimento e tal, é um teste, na verdade, que a gente faz para perceber, por exemplo, no caso brasileiro aqui, como é que se reage às forças políticas. Então, você que nos assiste, quando vê o silêncio de muitos, que você pode até ter votado, você fala assim, é um problema, né? É um problema. Por que os senadores, por exemplo, de oposição, deputados federais, os partidos de oposição, não reproduzem, por exemplo, as charges da revista francesa, reproduzem e coloquem todos. Por solidariedade. É, solidariedade. Tem de colocar, colocar em todo lugar. Alguém vai falar assim, é, mas por que no fundo é isso que você colocou lá no início da nossa conversa? Ah, acho que eles avançaram, eles abusaram da liberdade. Abusaram da liberdade. Se tivesse abusado da liberdade, caberia acionar, no caso francês, as instituições jurídicas... Criança-tese. Criança-tese é simplesmente você dizer que o assassino não tem culpa. É, é. É isso, gente. É verdade. Defender essa tese de que o terrorismo pode ter sido motivado porque alguém disse aquilo ou escreveu aquilo outro ou porque não gostou muito da posição ou da articulação política, é simplesmente defender o assassino. Acabou. Claro, claro. Por isso que não ter medo atacar, demonstrar a barbárie que representa esse fundamentalismo e mostrar que o massacre não fez nós darmos um passo atrás. Pelo contrário, nós fomos dando um passo à frente ficando ainda mais preocupados e responsáveis para manter uma sociedade democrática como vivemos, porque eles têm ódio da democracia, ódio da diversidade, ódio da tolerância. e nós fomos o inverso. Agora, a nossa tolerância não pode ser também a IA, que é o problema francês e que pode ser o nosso problema. A gente não sabe se isso chegará aqui. O Brasil é longe, porém, pode chegar. A nossa tolerância não significa fechar os olhos para a ação terrorista desses fundamentalistas. Até em São Bernardo do Campo. É bom lembrar reportagens publicadas por Veja, né, mostrando a ação fundamentalista em São Bernardo do Campo, né. Agora, isso não se... Volto a dizer, porque aí vem aquele... Você está dizendo, então, que toda a mesquita, todos os muçulmanos aqui no Brasil concordam com isso. Vem com as ideias burras, né, para tentar contra-argumentar com a ideia burra. Nada disso, não estamos dizendo isso. Agora, mas que há um estímulo, a ação desses terroristas aqui, aqui no Brasil, e alguns, inclusive, se deslocando até para lutar lá na Síria com esse trágico Estado Islâmico, isso é evidente. Então, a gente tem que se posicionar. Mas eu volto a dizer, é muito tímida a reação do governo brasileiro. me assusta, isso é uma surpresa para mim? Não, não é uma surpresa. Mas isso é muito ruim para nós como Estado, não como governo. O governo é até simpático, esses grupos fundamentalistas, só no fundo, não é? mas para o Brasil, isso é muito ruim. Para nós, uma cidade democrática, nós vivemos. Vamos aos twitteiros de plantão que estão aqui nos acompanhando ao vivo em TV de TV de Veja.com. Lucas me diz, quem financia esses criminosos? Como os países ocidentais podem se defender sem criar a cultura da segregação? Hashtag Pazos aqui, o Lucas. É, essa é uma grande questão. Por exemplo, o Estado Islâmico entre a Síria e o Iraque, como é que eles têm dinheiro para manter aquele exército para comprar aquelas armas? Dizem que eles estão vendendo o petróleo, mas para vender petróleo bruto não é fácil, é diferente de diamante. Diamante você vende facilmente, como é que você vai vender petróleo bruto? Como é que você vai colocar no mercado? Quem compra? Então, tem questões que têm de ser estudadas e analisadas e é possível. E aí o papel da organização das Nações Unidas que é inútil, que não faz nada, é essencial. Por outro lado, também no caso da Europa, esses grupos, muitos estão financiados por rendas que vêm do petróleo, a Líbia hoje tem dois governos na prática, um governo em triplo, outro em Benghazi. Então, você tem recursos, em grande parte vem do petróleo, de milionários muçulmanos, que apoiam esses grupos, que dão dinheiro e que acabam patrocinando. Porque é uma ação de grupo terrorista, é muito difícil de ser combatida, é verdade? É. Porque é uma ação individual. É diferente você ter um exército constituído se contrapondo a um outro exército. Não. Você pega um grupo bem treinado e se observa pela ação militar que eles são muito bem treinados. Vê como eles seguram o fuzil, como é que eles atiram. Portanto, você pega um grupo, duas, três dúzias de terroristas, você treina, alguns treinaram na Síria, e esses criam problemas. Pode criar problemas em Portugal, na Espanha, na França, ações terroristas. Em suma, nós estamos vivendo um momento, e tudo indica que não vai ser agora, é um momento que já estava ocorrendo, outros atos terroristas desse tipo, ocorreu esse, e infelizmente esse não é o último. Esse é um, entra em uma escala que vai continuar ocorrendo. Portanto, a pergunta, o desafio é como os Estados vão combater essa lavagem de dinheiro, essa compra de armas, essa circulação de terroristas no interior da democracia e das liberdades, mas usando a força do Estado democrático e de direito, e como vão se proteger dessa ação desses terroristas. E nós aqui no Brasil, volto a dizer, essa questão pode nos atingir. A gente, muitas vezes, não leva muito a sério a isso, porque acha que todas as coisas ocorrem e tal, mas é bom lembrar que já teve denúncia em relação ao Al-Qaeda que queria realizar um atentado terrorista no Brasil, e até hoje, graças a Deus, não fez, espero que não faça. É, o César Augusto pergunta e manda pergunta nessa linha, ele diz, olha, corremos o risco de virar uma republiqueta ditatorial, sinceramente, fico com medo dos amiguinhos de lá e dos amiguinhos de Dilma. É, eu acho que os amiguinhos de lá, eles são esses que passam por um soldado, um policial atingido e vão lá, que pede clemência, dão um tiro na cabeça, decapitam as pessoas, né, esses, e por outro lado, o governo brasileiro não tem mínimo controle da fronteira. Por exemplo, essa hora, poderia ter uma declaração no ministro da Defesa, Jacques Wagner, dizendo assim, não, aqui no Brasil, nós controlamos as fronteiras, aqui não é a casa da Mãe Joana, não entra e sai quem quer, e qualquer ação terrorista de qualquer grupo, se fundamentalista islâmico ou não, nós temos as nossas fronteiras garantidas, ao contrário, o Jacques Wagner deve estar na Bahia tomando sol na Bahia de Todos os Santos, usando aquela lancha de empreiteiro, que ele andava sempre e tal, porque não viu uma declaração, o que chama a atenção do ministro da Justiça, né, nada, 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 é um absoluto silêncio, nós temos que tomar cuidado, isso pode ocorrer no Brasil. Muito bem, há muitas perguntas aqui, mas nosso tempo acabou, Vila, acabou não, a gente estourou o tempo para variar um pouquinho, né, Vila, o meu Google ambulante, sempre trazendo a história do Brasil e do mundo, aqui em TVJ, tvdveja.com. Bom, os tweets aqui, você pode continuar conversando com a gente, manda os tweets, não registrei todos, mas depois eu leio todos, 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 respondo alguns aqui, eu quero só ler algumas participações rapidamente, terrorista, manejável, metralhadora com uma mão só, isso é coisa de gente muito treinada, é verdade, não era amador, gente treinada, a omissão de muitos muçulmanos, que no mínimo fomentam esses terroristas, diz aqui o FIO, fundamentalista islâmico e esquerda radical são semelhantes e adjacentes, diz o Alex Montenegro, não se deve defender o assassino, justificando seu ato pela provocação, feita anteriormente pela vítima, é verdade, Belmar, cheíssimo de razão, é o que a gente tem dito também aqui, o Márcio me diz, pergunte ao Vila o que ele espera para o Brasil, para 2015, com tudo isso acontecendo no mundo, Alex Monteiro, nas três fronteiras há muçulmanos que financiam os terroristas, reportagens já mostraram isso, poderão agir aqui entre nós, diz o Alex Montenegro, a Temes me diz o seguinte, olha, eu não consigo ter uma ideia sobre isso, quer dizer, pelo amor de Deus, na França, a opinião do Vila, fala para mim sobre a França, estamos falando, para você que pegou no meio do caminho, gente, você daqui a pouquinho pega esse programa, daí não mais ao vivo, mais gravado, inteirinho, no site de Veja, o Rodrigues, os muçulmanos querem se vingar de nós pelas cruzadas do século XI, diz aqui, corremos o risco de virar de novo uma republiqueta, tem muita gente falando sobre isso, continue escrevendo aqui em TV, e para fechar, Vila, depois de tudo isso que eu li, então vamos às considerações finais, já que estouramos o tempo, estouramos mais um pouquinho. É, eu acho que é um momento, claro, é difícil, é uma tragédia quando a gente lê todos os relatos, tudo o que aconteceu, é bom lembrar que teve problemas já na Dinamarca, na Bélgica, há uma sucessão, se a gente fazer uma cronologia dessas ações terroristas, isso é algo gravíssimo, tal, que nós temos de nos antepor, como eu disse anteriormente, dar um passo à frente, não dar um passo atrás, não nos assustar, continuar defendendo as amplas liberdades, a tolerância, a democracia, a democracia como valor universal, os direitos humanos e combater com a estrutura do Estado esses grupos terroristas, eu acho que não há qualquer forma de contemplação, eles têm de ser combatidos militarmente, pela ação policial, presos, devidamente processados nos estados em que eles cometeram todos esses crimes e acho que há uma, não se sabe bem o que fazer em certas regiões onde isso está sendo produzido, é bom lembrar que alguns deles treinaram na Síria, a região entre a Síria e o Iraque é inacreditável, o mundo parece que já se acostumou com o Estado Islâmico dominando parte do território da Síria e parte do território do Iraque, a pergunta é o que as nações hoje, especialmente as Nações Unidas vão fazer efetivamente, porque vale lembrar, os grandes países do mundo podem ser atingidos por isso, Estados Unidos, Rússia e China podem ser atingidos, a China tem minorias muçulmanas, fundamentalistas na fronteira, a Rússia também tem sérios problemas na fronteira sul, portanto isso pode atingir a vários países, a grande questão é que a ONU especialmente, ela continua paralisada, os grandes países não sabem o que fazer numa situação dessa, a Síria e o Iraque se continuam em guerra civil, você tem um grupo terrorista pela primeira vez na história ocupando uma área tão grande, como nós estamos vendo, e há meses e tal, sem que haja nenhum posicionamento e virando uma espécie de território liberado para o treinamento desses terroristas. Então eu acho que é um momento terrível que nós estamos vivendo, algo que não deve encerrar esse ano, é uma coisa que deve se estender durante essa década, se não mais e tal, agora cabe ver a nossa resposta, refortalecer os nossos valores, os valores democráticos, da tolerância, da liberdade, da igualdade entre os indivíduos e combater, eu acho que dar o passo atrás, fazer o ar de hipócrita, eu cheguei a ler uma última observação, Joyce, hoje um blog, um jornalista da Folha de São Paulo, já dizendo que precisa tomar cuidado com a islamofobia, que é a mesma coisa da perseguição aos judeus na década de 30, na Europa, isso é uma idiotia, de jeito que escreveu é um idiota, com desculpe, com toda licença, data vênia, não há nenhuma relação entre um fato e outro, entre a presença dos judeus nos anos 30 e o antissemitismo, patrocinado primeiro pela Alemanha nazista, mas não só, com a tal, entre aspas, islamofobia, são situações radicalmente, os judeus não estavam jogando bomba na Alemanha, na Itália, na Polônia, na Rússia, na Europa Oriental, etc, não tem nada a ver uma coisa, quem escreve isso é Calhorda Hipócrita, é aquele que na verdade, no fundo, está apoiando a ação desses grupos terroristas. Muito bem, Marco Antônio Vila, dando o seu recado aqui, finalmente amanhã Vila acorda cedinho, tem programa de manhã, na Jovem Pan, não é Vila? Sete da manhã está lá. Sete da matina está lá, muito bem, obrigada viu Vila, boa noite para você, entre nós, comigo em TVJATVDeVeja.com, você já sabe, a programação não para, a gente está aqui o tempo todo conversando com você, e você pode ver, rever, ver mais uma vez, compartilhar os nossos vídeos pela internet. Amanhã cedinho tem Giro Veja, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão envolvendo Paris, e claro, o que é notícia, o fato, e o que há por trás dos fatos, tem informação de economia com Geraldo Samor, de Veja Mercados, tem também Lauro Jardim do Radar Online, tem Carlos Graieb, e também tem um pedacinho de Marco Antônio Vila, na sequência tem Augusto Nunes, um minuto com Augusto Nunes, amanhã, logo depois do Giro Veja com os nossos colunistas, depois tem no Alvo comigo, depois tem no Alvo de novo, mais um Giro Veja, no finalzinho da tarde, começo da noite, já com a nossa reportagem espalhada pelo Brasil, acompanhando os principais fatos, e você sabe do que é notícia no momento em que a notícia acontece. E tem aqui entre nós com o José Roberto Guzzo, é, o Guzzo volta para aqui entre nós, e hoje ele estará ao vivo, não, amanhã, ele estará ao vivo comigo, aqui em TV, já TV de Veja.com, onde a programação não para. No final de semana, Programação Quente Pra Você tem estreia de Marcelo Madureira, é, ele agora faz parte do nosso time fixo aqui de colunistas, bate um papo comigo no sábado, e você acompanha tudinho. Pode participar desde já pelas nossas redes sociais, estamos lá no Twitter, e no Facebook, é arroba Veja, arroba Joyce Hasselman, e a gente se vê já já. Obrigada pela companhia de todos, tchau gente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti